Isso é uma cachorrada, um da aventura Quero um passinho debochado, debochado Uma pesadinha debochada, debochada Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabe luxar Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Quero um passinho debochado, debochado A pesadinha debochada Ela é uma aventura Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, é que paga meu boleto, é Se incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós sabe luxar Se não gosta de mim, do meu jeito debochado Me desculpe, olha como eu tô preocupado É no passinho do deboche Na pesadinha do deboche Chama o SAMU E liga pro SAMU Uel, 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 uel Ela bebeu e vai tomar glicose no bumbum Aplica, aplica, aplica no bumbum Vai, aplica, aplica, aplica no bumbum Aplica, aplica, aplica no bumbum Ela bebeu demais, tomou glicose no bumbum E quando tá bebendo, ela fica muito louca Fica bebatonta, querendo tirar a roupa Ela tá me provocando, matando de tesão Ela é mais que linda, rainha da sedução Mas ela tem um problema, ela bebe um pouquinho demais Passa na conta, pede o controle, pira, não sabe o que faz Sou louco por ela, mas ela só pensa em beber Tá esmeada na festa, já sei o que eu vou fazer 1, 9, 2, liga pro Samu, ué, ué, ué Vai chamar o Samu, ué, ué, ué Ela bebeu e vai tomar glicose no bumbum Aplica, aplica, aplica no bumbum Aplica, aplica, aplica no bumbum Aplica, aplica, aplica no bumbum Ela bebeu demais, tomou glicose no bumbum Essa é a que tocou no Brasil inteiro Carnaval 2013 E quando tá bebendo, ela fica muito louca Fica bebatonta, querendo tirar a roupa Ela tá me provocando, matando de tesão Ela é mais que linda, rainha da sedução Mas ela tem um problema, ela bebe um pouquinho demais Passa na conta, pede o controle, pira, não sabe o que faz Sou louco por ela, mas ela só pensa em beber Tá esmerda, festa, já sei o que eu vou fazer 1, 9, 2, liga pro Samu, ué, ué, ué Vai chamar o Samu, ué, ué, ué Ela bebeu e vai tomar glicose no bumbum Aplica, aplica, aplica no bumbum Aplica, aplica, aplica no bumbum Aplica, aplica, aplica no bumbum Ela bebeu demais, tomou glicose no bumbum E serve-te o imperador E o lampresidente Chama! A fé na solidão Chama! 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 Boa, presidente Nesse sistema Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia ter ela do cabaré A muleta é gostosa, ela é profissada e mais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, a sentada é diferente Mexe com a minha mãe, ela é chapa que é em pé Volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Chama aí! Volta, rapariga Com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce, me excita e manda eu te botar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Quando eu mandar você desce, mulher então Quando eu mandar você senta, novinha vai Quando eu mandar você pica, novinha vai Volta, rapariga Volta pra minha vida Olha que quando eu mandar você desce, menina vai Quando eu mandar você sobe, menina vai Quando eu mandar você desce, menina Volta, rapariga Volta pra minha vida Eu tô aqui sofrendo na solidão, sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher, achei que poderia ter ela do cabaré A mulata é gostosa, ela é professora demais, ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, aceitada, diferente, mexe com a minha bem, ela é chapa quente Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais, e que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco, você desce, me aceita e manda eu te botar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais, volta rapariga Esportiu, e servitinho o imperador, e o lampresidente Se rapariga fosse flor, eu morava no jardim, servitinho o imperador, papá Quando eu mandar você desce, menina vai Ô presidente, ô presidente Quando eu mandar você senta, novinha vai Ô presidente, ô presidente Quando eu mandar você desce, mulher então Ô presidente, ô presidente Quando eu mandar você desce, menina vai Volta rapariga, volta pra minha vida Você falou que não fumava e não bebia Que chamava a Fernanda, moça de família Que foi criada pra casar Foi isso que me fez me apaixonar Cheguei no paredão e vi você bebendo Tocava os tuques e você descendo Aí fez o meu coração doer Ali eu conheci você O nome dela é Jaqueline Já mente, já engana, já bebe, já transa Já transa O nome dela é Jaqueline Já mente, já engana, já bebe, já transa Já transa Já o quê? Jaqueline 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 Eita Meu amigo, Kleber Caballero Cadê essa Jaqueline que eu quero até conhecer essa mulher, hein? Solta com o gava, que eu, hein? Você falou que não fumava e não bebia Que chamava a Fernanda, moça de família E fui criada pra casar Foi isso que me fez apaixonar Cheguei no paredão e vi você beber Tocava um tute-tutes e você descendo Aí fez o meu coração doer Ali eu conheci você Ali eu conheci você O nome dela é Jaqueline Já mente, já engana, já bebe, já transa Já transa O nome dela é Jaqueline Já mente, já engana, já bebe, já transa Já transa Nome dela é Jaqueline Já mente, já engana, já bebe, já transa O nome dela é Jaqueline Já mente, já engana, já bebe, já transa Estou Ai Vem, Jaqueline, hein? Quase que eu caio na sua lava, mulher Ai, meu Deus do céu Explosão Queline Tô vivendo um contor de farra Mil e uma noites de balada Tô beijando bocas, nada a ver Não tô conseguindo te esquecer Deitando em cama as passageiras Levando amor na brincadeira Tentando matar a saudade danada Com a bebida certa Com a pessoa errada Passei a noite no fogo Pra aquecer Passei a noite no fogo Passei a noite no fogo Eu lembro que você O grave do paredão Cabe em paz é de sofrer Passei a noite no fogo Pra te esquecer Mas quando o piseiro toca Eu lembro de você O grave do paredão Cabe em paz é de sofrer Passei a noite no fogo Tô vivendo um contor de farra Mil e uma noites de balada Tô beijando bocas, nada a ver Não tô conseguindo te esquecer Deitando em cama as passageiras Deitando em cama as passageiras Levando amor na brincadeira Tentando matar a saudade danada Com a bebida certa A pessoa errada A pessoa errada Passei a noite no fogo Pra te esquecer Mas quando o piseiro toca Eu lembro de você O grave do paredão Tá me fazendo sofrer Passei a noite no fogo Pra te esquecer Mas quando o piseiro toca Eu lembro de você O grave do paredão Tá me fazendo sofrer Passei a noite no fogo Pra te esquecer Mas quando o piseiro toca Eu lembro de você O grave do paredão Tá me fazendo sofrer Passei a noite no fogo Agradecer meus amigos Superimpreparão Rodrigo Maral Família Barões da Pisadinha E Eric Nade Mais uma pro Brasil Estouro Eric Nade Judite, Judianão Não machuca o meu coração Judite, toma cuidado Eu sou teu homem Mas não sou otário Do meu coração No Brasil Tá bom? O NEM chegou o final do mês E o banco tá ligando outra vez O cartão já deu negado E o aluguel tá atrasado E a Judite Que só insiste Em chegar com as contas pra pagar E a Judite Que só insiste Em ir embora Para nunca mais voltar O Judite Judianão Ei O não machuca o meu coração Judite Judite Toma cuidado Eu sou teu homem Mas não sou otário Judite Judianão O não machuca o meu coração Judite Toma cuidado Eu sou teu homem Mas não sou otário Eu tô falando com todas as Judites do Brasil Aô Judite O NEM chegou o final do mês E o banco tá ligando outra vez O cartão já deu negado E o aluguel tá atrasado E a Judite Que só insiste Em chegar com as contas pra pagar E a Judite Que só insiste Em ir embora Para nunca mais voltar O Judite O Judite Judianão O não machuca o meu coração O Judite Toma cuidado Eu sou teu homem Mas não sou otário O Judite Judianão O não machuca o meu coração O Judite Toma cuidado Eu sou teu homem Mas não sou otário Joga baixinho Joga baixinho vai Judianão O não machuca o meu coração Judite Toma cuidado O André Luz Não é otário Primeiro Amor que se acaba Nunca foi amor Foi só safadeza E se é mais uma do DJ Já sabe que é Rick Né bebê Escuta aí Só verdades Antes eu me importava Mas isso passou Faz tempo que acabou E tu não acordou Ninguém me ouve Era amor Pode mandar mensagem Morrer de liga Pode subir no post Que eu não vou voltar Se eu fiz Foi me livrar Ah Mereço ser feliz Vou sofrer pra quê O mundo é muito grande Não tem só você Vou fazer o quê Vai Você nunca me amou De verdade Todo mundo sabe Foi só falsidade IP Divulgações Você nunca me amou De verdade Todo mundo sabe Foi só falsidade Você nunca me amou De verdade Todo mundo sabe Foi só falsidade Todo mundo sabe Sabe Que tu nunca me amou De verdade O Brasil já sabe Foi só falsidade Faz um favor pra mim Faz Some Que é mais uma do DJ Que é mais uma do DJ Pra tocar Paredão Pra tocar Coração Entra no carro Liga o bluetooth Deixa a galera ouvir Os áudios que cê manda pra mim Os áudios que cê manda pra mim Vai lá, vai na galeria E mostra as fotos Que quando tá B Você manda pra mim Dizendo que tá me esperando Pedindo pra eu ir aí Assume Assume que eu sou o beija-flor E você é a flor que implora Pra ser beijada de novo De novo, de novo e de novo Tu fala pra cidade toda Que eu sou quebra galho Quebra galho é o caralho Todo dia é surra de novo e safado Gente pra cidade toda Que eu sou o quebra galho Quebra galho é o caralho Todo dia é surra de novo e safado Entra no carro, liga o bluetooth Deixa a galera ouvir Os áudios que cê manda pra mim Olha aqui os áudios que cê manda pra mim Olha a galeria e mostra as fotos Que quando tarder você manda pra mim Dizendo que tá me esperando Pedindo pra eu ir aí Assuma, bebê! Assume que eu sou o beija-flor E você é a flor que implora Pra ser beijada de novo, de novo, de novo e de novo Tu fala pra cidade toda que eu sou quebra-galho Quebra-galho nada Quebra-galho é o caralho Todo dia é surra de love, safado Mente pra cidade toda Que eu sou só quebra-galho Quebra-galho é o caralho Todo dia é surra de love Mente pra cidade toda Que eu sou só quebra-galho Quebra-galho é o caralho Todo dia é surra de love, safado Mente pra cidade toda Que eu sou só quebra-galho Que eu sou só quebra-galho Quebra-galho é o caralho Todo dia é surra de love, safado Que eu sou só quebra-galho é o caralho Que eu sou só quebra-galho Que eu sou só quebra-galho Com a cabeça em outro lugar Calma, relaxa que eu vou te fazer superar Não vai faltar fogo Não vai faltar fogo O love, safado Arrepio gostoso Corpo suado O que ele não fez na sua cama Deixa que eu faço Ele te magoou Ele te magoou Feriu seu coraçãozinho E vem chorar no meu colinho Vem chorar no meu colinho Ele te magoou Feriu seu coraçãozinho Vem chorar no meu colinho Vem chorar no meu colinho É o WM E o Natanzinho E sei que tá beijando com a cabeça em outro lugar Eu disse calma, relaxa Vou te fazer superar Mas não vai faltar fogo O love, safado Arrepio gostoso Corpo suado O que ele não fez na sua cama Deixa que eu faço Ele te magoou Feriu seu coraçãozinho Vem chorar no meu colinho Vem chorar no meu colinho Ele te magoou Feriu seu coraçãozinho E vem chorar no meu colinho E vem chorar no meu colinho E vem chorar no meu colinho Vai, vem, vai, vai E pra tocar no paredão WM na dorzinha Chama, vai, vai Chama, vai É o Natanzinho WM Ele tá te proporcionando uma vida de luxo O que o dinheiro cumpre, ele te dá de tudo Agora você tá apostando o que sempre quis Viajo pra Dubai, Nova Roca, Itália e Paris E eu só te levava pro interior No nosso quarto No nosso quarto a condicional dar um ventilador E a gente suava fazendo amor Não tá feliz que eu tô sabendo É porque o dinheiro compra tudo Só não compra sentimento A diferença dele pra eu A diferença dele pra eu É que tu me ama É que tu me ama A diferença dele pra eu A diferença dele pra eu É que tu me ama É que tu me ama Eu só tô com ele por causa da grana Não adianta ter tudo E eu ter amor por mim E eu Só te levava pro interior No nosso quarto a condicional dar um ventilador E a gente suava fazendo amor Não tá feliz que eu tô sabendo É porque o dinheiro compra tudo Só não compra sentimento É a diferença dele pra eu É que tu me ama É que tu me ama A diferença dele pra eu A diferença dele pra eu É que tu me ama A diferença dele pra eu A diferença dele pra eu É que tu me ama 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 Olha a pisadinha do aquele Nego doido O pipa O da saquejada Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de luzão Não passaram de luzão Não passaram de luzão Agora estou aqui Chorando largado sem o seu amor Coração machucado mas tenho que entender Já que tu não me diz Já que tu não me diz vou procurar alguém que me faça feliz Agora estou aqui Chorando largado sem o seu amor Coração machucado sem o seu amor Coração machucado mas tenho que entender Já que tu não me diz vou procurar alguém que me faça feliz Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de luzão Não passaram de luzão O SBCD gravando tudo ao vivo E o chapizadinho do raqueiro O pipa das saquejadas Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de luzão Não passaram de luzão Agora estou aqui Chorando largado sem o seu amor Coração machucado mas tenho que entender Já que tu não me diz vou procurar alguém que me faça feliz Agora estou aqui Chorando largado sem o seu amor Coração machucado mas tenho que entender Já que tu não me diz vou procurar alguém que me faça feliz Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos E os momentos de amor que vivemos Não passaram de luzão E não passaram de luzão Já não vejo além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de luzão Alô minha galera de Bahia Alô minha galera de Parambu Tamo junto hein Cabaré que eu não mando eu fecho Mulher que eu fiz cura deixo Ai papai Vem com piseiro do barão Tava sozinho em casa Tomando uma cana No zap um chamado Pro rolê verdade esgrama Eu já tava brisado Dispojo pô já era Vamos pegar as novinha Eita rolê da misera Foi o uísque Vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro Duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo Uns viado enxerido Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga Peguei um mototáxi Com cabaré de t*** Deu errado também Eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro Gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa E vomitei no banheiro Foi o uísque Vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro Duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo Uns viado enxerido Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga Bora mais parceiros O Wesley Coelho O Cleiton Senna É do piseiro Estourou papai Chama no piseiro Chama no piseiro Vem com o piseiro do barão Vai papai Tava sozinho em casa Tomando uma cana No zap um chamado Pro rolê Verdades grama Eu já tava brisado Disse hoje Pô já era Vamos pegar as novinha E pra rolê da misera Foi o uísque Vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro Duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo Uns viado enxerido Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga Peguei um mototáxi Fui pro cabaré de tátis Fui pro cabaré de tátis Deu errado também Eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro Gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa E vomitei no banheiro Foi o uísque Vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro Duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo Uns viado enxerido Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga Acabou de açúcar, bebê Vem com o piseiro do barão Cuida, cuida, cuida Solta o pirulito e vem pro piseiro Felipe Marão Rodrigo Marão Marcio Vito Parão Pise Não precisa de legenda pra um filme que ninguém vai ver O nosso lance é só nosso Deixa quieto entre eu e você Não precisa de plateia se o choque ainda é eu e você O que a boca não fala O olho do povo também não vê O nosso amor é louco Conexão de corpo Sentimento sem pressa Bambolê no dedo é passado Mas cês não tão preparados Dessa conversa Eu queria pegar uma foto nossa e posta no outdoor Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Eu queria juntar nosso Instagram e torna uma rede só Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Eu queria juntar nosso Instagram e torna uma rede só Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Não precisa de legenda pra um filme que ninguém vai ver O nosso lance é só nosso Deixa quieto entre eu e você Não precisa de plateia se o choque ainda é eu e você O que a boca não fala O olho do povo também não vê O nosso amor é louco Conexão de corpo Sentimento sem pressa Bambolê no dedo é passado Mas cê não tá preparado pra essa conversa Eu queria pegar uma foto nossa e botar no outdoor Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Eu queria juntar nosso Instagram e torna uma rede só Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Eu queria juntar nosso Instagram e torna uma rede só Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Piscirinho e barões Piscirinho e barões Estourou Isso é Piscirinho e barões Mostrando pra vocês como é que faz no sigilinho Vamos dar pisadinha E o Piscirinho e para Mácio Piscirinho e barões Piscirinho e barões Chama no Piscirinho Chama no Piscirinho Quem nunca ligou pra ex Depois de tomar umas três Enche na CD JGC Ranch Estourou Pode beber, pode chorar, pode sofrer e também pode ligar Não vim aqui julgar você, se tá morrendo de beber Entendeu? Já passei por isso, esse chora, esse é calitro Quem foi que nunca ligou pra ex, quem foi que nunca ligou pra ex Depois de tomar umas três, depois de tomar umas três Quem foi que nunca ligou pra ex, quem foi que nunca ligou pra ex Depois de tomar umas três, depois de tomar umas três Tô vindo aqui julgar você, se tá morrendo de bebê Entendeu, já passei por isso, esse chora, esse é galito Quem foi que nunca ligou pra ex, quem foi que nunca ligou pra ex Depois de tomar umas três, depois de tomar umas três Quem foi que nunca ligou pra ex, quem foi que nunca ligou pra ex Depois de tomar umas três, depois de tomar umas três Espetinho dos gordinhos aqui em Fortaleza, diferente Liga pra ex aí, vá Achei a doida da minha vida, Matheus Fernandes, mano, volta Eu acho que achei a tampinha da minha pitum Uma mulher dessa não se acha em forró nenhum Olha que ela que chegou em mim, me chamando pra beijar Nunca tive uma louca assim, e nunca mais eu vou largar Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu peço lido, quando vejo ela bebeu Eu subo o grave e ele bate, ela desceu Eu dou tapinha e ela fala, nem doeu A gente briga, faz amor e resolveu Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu peço lido, quando vejo ela bebeu Eu subo o grave e ele bate, ela desceu Eu dou tapinha e ela fala, nem doeu A gente briga, faz amor e resolveu Eu acho que achei a tampinha da minha pitum Uma mulher dessa não se acha em forró nenhum Olha que ela que chegou em mim, me chamando pra beijar Nunca tive uma louca assim, e nunca mais eu vou largar Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu peço lido, quando vejo ela bebeu Eu subo o grave e ele bate, ela desceu Eu dou tapinha e ela fala, nem doeu A gente briga, faz amor e resolveu Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu peço lido, quando vejo ela bebeu Eu subo o grave e ele bate, ela desceu Eu dou tapinha e ela fala, nem doeu A gente briga, faz amor e resolveu Eu sou Matheus Fernandes, que rende poeta Um doido só preenche quando arruma outra doida Hoje eu fiz amor chorando Imaginando quem tanto amei Pensei que eu já tinha superado Mas percebi que me enganei O beijo na boca não me excita Toque na pele, não arrepia Dá tudo errado, a cama ocupada e a vida vazia A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Eu sou Matheus Fernandes, que rende poeta 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 Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Ele não aceita outra pessoa na minha cama Isso é Bito Fernandes Puta que eu corri atrás, o nosso amor você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo E você não mereceu, não mereceu Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber o gosto de a traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi incapaz Isso é Bito Fernandes Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber o gosto de a traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou também Mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação Estou indo embora Estou indo embora Pra não voltar mais Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi incapaz De me amar Você foi incapaz Você foi incapaz Você foi incapaz Você foi incapaz Tá vendo aí, não para de mandar mensagem Dizendo que tá com saudade, congestionou meu whatsapp Eu sei que você, gastou tempo à toa Passeou em outra boca, e já se arrependeu Eu sei que você, criou expectativa, de mentira da sua vida E ele não correspondeu, ele pode te amar, mas sabe por que não me esqueceu É que ele não faz como eu, ele não faz como eu Ele pode até tentar, mas só quem te arrepia sou eu É que ele não faz como eu, é que ele não faz como eu Gostoso e safado na cama sou eu Eu te quero, pero se você não te deixa querer Então já te arrepientes de la vida loca O mesmo de sempre, não le creo a tua boca Wesley Safadão Se minha presença se clavou como um derdo em teu coração O amor mais que sentimento é uma decisão Não creio que traição se deve pagar com traição Jamais, se nunca quiserem estar em tua posição Mírate ao espejo e dime que vem Que vai estar aí quando eu não esteja Porque já contigo perdi a fé E vamos pra viejo, pero me bajei Porque ele pode te amar, mas sabe por que não me esqueceu É que ele não faz como eu, ele não faz como eu Gostoso e safado na cama sou eu Eu sei que você criou expectativa de me tirar da sua vida Vai safadão, vai safadão Ele pode até tentar, mas só quem te arrepia sou eu É que ele não faz como eu É que ele não faz como eu Gostoso e safado na cama sou eu Deixa ele sem saber Que seu cabeleireiro sou eu Ele não precisa saber Que aquele homem que te busca sou eu Pra gente fazer amor A gente sua e deixa tua minha cama Pra fazer amor Gostoso A minha boca cova da água no seu pescoço Continua amando ele de luz apagada Anda de cabelo, sudo pela casa Esconde no cangote o beijo do vampiro A marca registrada do love escondido Continua amando ele de luz apagada Anda de cabelo, sudo pela casa Esconde no cangote o beijo do vampiro A marca registrada do love escondido E deixa ele sem saber Que seu cabeleireiro Que seu cabeleireiro sou eu No cangote o beijo do vampiro A marca registrada do love escondido Continua amando ele de luz apagada Anda de cabelo, sudo pela casa Esconde no cangote o beijo do vampiro A marca registrada do love escondido Barão é barão Safadão é safadão E essa é a marca Registrada do love escondido Aquele love escondido E olha só você de novo Manda no mensagem Aqui no meu direte Esse seu texto ensaiado É só papo furado Cabe a de piriguete Mas o pior é que cê joga surro E toda vez eu caio Da sua sedução A dona é fraca e eu não resisto Quando ela manda no deseporal E fala que sou teu mozão A piriguete finge que me ama A piriguete mete só pra ilude A piriguete carro casa dinheiro e terreno Tudo por causa de ter A piriguete finge que me ama A piriguete mete só pra ilude A piriguete carro casa dinheiro e terreno Tudo por causa de ter Alô, F. Graçóis Alô, Cassio Raimundo Tamo junto, hein! E olha só você de novo Manda no mensagem Aqui no meu direte Esse seu texto ensaiado É só papo furado Cabe a de piriguete Mas o pior é que cê joga surro E toda vez eu caio Da sua sedução A dona é fraca e eu não resisto Quando ela manda no deseporal E fala que sou teu mozão A piriguete finge que me ama A piriguete mete só pra ilude A piriguete carro casa dinheiro e terreno Tudo por causa de ter A piriguete finge que me ama A piriguete mete só pra ilude A piriguete carro casa dinheiro e terreno Tudo por causa de ter Aleu, parceiro Santré, seu Deus Tamo junto, hein! Aleu, parceiro Natan, seu Deus! Aleu, parceiro Júnior Monteiro Tamo junto, tamo junto! Amor nunca teve Hoje eu compreendo Todo mundo falava pra mim E aí não tá vendo Eu tava cega Te dando amor Que quando tu já tá vindo embora Nem me avisou Que ódio que eu tô Tanta pessoa no mundo Pra me apaixonar E eu parei em você Eu fui só me arrepender Eu fui só me arrepender Tanta gente nesse mundo Pra tu enganar Tu me escolhe por quê Eu fui só me arrepender Eu fui só me arrepender Diferente de tudo Diferente de todos Chega pra cá, DJ Ives, meu parceiro Vai, Karen, DJ Ives Já sabe que é gente Vai! Amor nunca teve Hoje eu compreendo Todo mundo falava pra mim DJ não tá vendo Eu tava cego Citando o amor E quando tu já tá vindo embora Nem me avisou Que ódio que eu tô E tanta gente nesse mundo Pra me apaixonar E eu parei em você Eu fiz só me arrepender Eu fiz só me arrepender Tanta gente nesse mundo Pra tu enganar Tu me escolheu por quê Eu fiz só me arrepender Eu fiz só me arrepender Tanta gente nesse mundo Pra tu enganar Tu me escolhe por quê Eu fiz só me arrepender 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 Fugir da rotina Fugir da rotina Perdi uma bebida Porque afinal o que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Eu tô decidido A seguir em frente O que passou se viu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber Eu vou beijar Eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Se não for com você Vai ser com o outro Matheus, me calma Meu namazinho falando de amor E hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Perdi uma bebida Porque afinal o que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou se viu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar Eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar Eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu também posso ser feliz aí Eu também posso ser feliz também Com você ou sem Com você ou sem Eu já estou feliz aí Com você ou sem Com você ou sem Ô musicão E essa é mais uma da fábrica de rique Da pisadinho do A.T. Me liga todo dia Daqui pra minha cama E fala bem baixinho Dizendo que me ama E vejo meu pescoço Faz o que quiser de mim E na sua cama Vou te fazer feliz Me liga todo dia Daqui pra minha cama E fala bem baixinho Dizendo que me ama E vejo meu pescoço Faz o que quiser de mim E na sua cama Vou te fazer feliz Era ele na fábrica E a gente chamando E tome ponta nele E a gente namorando E era ponta nele E ele sem saber E eu na sua cama Fazendo você gemer Era ele na fábrica E a gente chamando E tome ponta nele E a gente namorando E era ponta nele E ele sem saber E eu na sua cama Fazendo love com você Meu parceiro E jure joias E passa história Meu parceiro Lendo paiva E liga todo dia Daqui pra minha cama E fala bem baixinho Dizendo que me ama E vejo meu pescoço Faz o que quiser de mim E na sua cama Vou te fazer feliz E liga todo dia Daqui pra minha cama E fala bem baixinho Dizendo que me ama E vejo meu pescoço Faz o que quiser de mim E na sua cama Vou te fazer feliz Era ele na fábrica E a gente chamando E tome ponta nele E a gente namorando E era ponta nele E ele sem saber E eu na sua cama Fazendo você gemer Era ele na fábrica E a gente chamando E tome ponta nele E a gente namorando E era ponta nele E ele sem saber E eu na sua cama Fazendo love com você Esse episódio é um raqueiro Que foco da raqueira Menino Vem descendente Trabalhando raqueiro E puxa dano em teclas E a gente namorando Verda Então A gente não sabe